Senhoras e senhores, a pergunta é, vai deixar saudade? Não! Vai fazer falta? Não! Então igreja todos de pé pra cantar agora, vamos despachar o defunto, vamos despachar o defunto. Todo mundo de pé, prepare-se. Você de casa, por favor, aumente o volume da sua televisão, cante também, cante, vamos... É, isso, já está no ponto lá? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer diferente, vamos dar uma bicuda. Então o elenco vem pra cá, música nova, vou apresentar pra vocês. Tem que arrumar uma farda pro toalha podre, já estão me reclamando, tá todo mundo assim. Aqui o pessoal vê tudo, né? Rapaz, por que que eu ainda não tá rindo? Por que que eu... Faça uma fila, por favor, aqui assim, isso. E aí? Tá bom? Pra cá? Tá bom? Tá joia? Eu vou ensinar a vocês uma música que é sucesso, é uma letra minha e de Djavan. Nós vamos... nós vamos cantar essa música agora. O passo é muito fácil, tá? Olha, presta atenção, é... olha... É só a perninha aqui assim, ó. Vamos pegar no ombro do amigo, vai. Vamos pegar... vai, isso, vai. Isso. Não, basta a mãozinha só no ombro, né? Você não vai aí, né? Aqui assim, olha. O nome da música é Uma Bicuda na Cara do Cão, que é esse aí. Ele vai dar uma bicuda na cara dele, pra ele se ir embora pro inferno de vez, tá? Então é aqui assim, olha. Solta a bateria, meu compadre! Vocês estão ouvindo aqui a bateria ou não? Tá aqui. Vamos lá? Opa, assim, bora, bora. Quem erra vai pro inferno. Vamos cantar agora, vocês vão repetir o final, tá? Vai. Dá uma bicuda na cara do cão Uma bicuda na cara do cão Uma bicuda na cara do cão Ele é maconheiro, ele é ladrão Mais uma vez! Dá uma bicuda na cara do cão Everybody! Dá uma bicuda na cara do cão Dá uma bicuda na cara do cão É maconheiro, ele é ladrão Parou? Vamos mudar agora, pro lado de cá. Essa é a parte mais difícil Cadê? Aqui, né? É. Isso. Testou aí a perninha? Se acertar nas minhas costas, morre, tá? Também. Solta a bateria! Vamos embora! Quem errar, quem errar vai morrer amanhã Vamos lá? Uma bicuda na cara do cão Uma bicuda na cara do cão Uma bicuda na cara do cão Ele é maconheiro, ele é ladrão Mais uma vez! Uma bicuda na cara do cão Everybody! Uma bicuda na cara do cão Come on, singers! Uma bicuda na cara do cão Ele é maconheiro, ele é ladrão Muito obrigado! Aplausos Sensacional! Essa música concorre ao Grammy Latino Agora! E vocês podem até rachar o prêmio comigo! E vocês podem até rachar o prêmio comigo!